Em 2018, foi lotação máxima. E este ano, a massa regueira mais uma vez vai se encontrar. Só que desta vez, todos os recordes serão batidos. Se prepara, chapadinha! Vem aí, sábado 3 de agosto, na Associação Boa Vontade, Chapadinha! Gravação do DVD do novo Pancadão GTSOL. Gravação do DVD do novo Pancadão GTSOL. Toneladas de estrutura, um batalhão de profissionais envolvidos e, claro, muito reggae na veia. Pra comandar o agito tem DJ Kramer e o comandante Frank DJ. E direto de Fortaleza, o rei do YouTube, DJ Davi Style. Tudo começa às 9 horas da noite com o DJ Antônio Pedra, Saveiro do Aragonês e Paratitas Mania. Gravação do DVD do novo Pancadão GTSOL. Uma mega produção que vai ser coisa de cinema. É sábado 3 de agosto, na Associação Boa Vontade. Ingressos à venda com Zé Lapoleão, Chico Cedês e Aragonês. Realização FC Promoções e Aragonês.